E aí, Mutantes, beleza? Eu sou o Raul Oxu E, bem, acabou de sair a trailer dos novos Mutantes Então, bora a reação Botou o like, compartilha Bate no sininho pra espantar o ninja Ah, porra I want you to respond truthfully Have you ever heard someone? Yes Have you ever experienced anything you'd consider Abnormal Yes Last question Do you know what mutants are? Did you know baby web snakes From adult ones They haven't learned how to control How much venom they secrete All of them Are dangerous That's why we're here What is this place? 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 Jesus says Jesus, Jesus, Jesus He is a Palm Mas que porra Mano, mas que porra é essa, viado? Tô fazendo um filme de terror da Marvel? Mano, que porra é essa, viado? É um povo! Mano? Mano, a Fox tá fazendo um filme de terror da Marvel. Os Novos Mutantes ia ser um filme. Aí menino juvenil, jovem dinâmico. Mais juvenil, mas... Sei lá, mais alegre. Agora um filme de terror? Porra? Bom, mas é a Fox, né? Você pode esperar a grande merda ou não? Não, não vou ter que esperar pra ver. Porra, não? Você sabe o que são mutantes? Caramba? Sabe que filhotes de castravel são mais perigosos que as castravels? Adultos? Eles não aprenderam a controlar quanto de menino a expender. Essa musiquinha eu conheço, de amor. Tocando das noxões, são bem gostos. Por isso eu deixo mais ver. Nossa, nunca esperava que eu ouvi um filme de terror? Com os Novos Mutantes? Tocando das noxões, são bem gostos. Por isso eu deixo mais ver. O cara de Stranger Things. A menina da bruxa. Precisa pra confiar que eles são bons a todo mundo. Mas... Bom, eu acho que é isso então, Mudantes. Então... Vamos ter que esperar pra ver, né? Mas... Caralho, surpreendi com esse negócio. Realmente, eu não esperava um filme meio... Que o trailer aparece com um filme de terror, mas... Sei lá, né? Guarda Mar? Caralho. Bom... É isso. Vida longa e prospera. Música